Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora mais um carro com baixa quilometragem É um Prisma 1.4 automático do ano 2016, é isso mesmo, é uma OLT do câmbio automático E o diferenciado desse automóvel, são as rodas de liga leve junto com o banco de coro e a quilometragem também, né pessoal? Vamos fazer um vídeo desse carro em 360 graus, pintura desse automóvel, tá um espelho e já vai com engate traseiro, tá com engate Já tem o seu filme, sensor de estacionamento traseiro, lado cautelar aprovado 100%, manual do proprietário, revisões feitas Esse aqui é um excelente custo-benefício, tá? Esse aqui é o couro original também do automóvel, foi colocado em 2016 quando o ex-propeitário comprou o automóvel Aí colocou esse lindo couro no carro, é couro 100% legítimo, GM, tá vendo? Vamos começar aqui, ó, ah, não falei pra vocês também, ó Além da roda de liga leve, tá com 4 pneus novos 4 pneus novos, foi feito o alinhamento e o balanceamento, ó Tá? Ó, interno, bem novinho Couro super hidratadinho, teto cheirozinho, tá? Olha só Vidros elétricos Direção hidráulica Esse tem o sistema do piloto automático Volante multifuncional Tem o bluetooth Tem uma link Câmbio automático, né? O carro tá novinho em folha, pessoal Novinho em folha Fiz esse vídeo aí com carinho pra você Se você quiser vir até a loja fazer um test drive Conhecer esse lindo automóvel pessoalmente Estamos aqui na rua Tijuco Preto Número 734 Tatuapé São Paulo E eu pego também o seu carro usado Com uma das melhores avaliações do mercado, né? A 4F Motors Tá ficando famoso aqui, ó No requisito de vender carro bom Bonito, barato e com Quilometragem baixíssima Gostou? Chama agora a consultora O 94697236 Não gostou do Prisma? Quer outro automóvel? É só acessar o site www.4fmotors.com.br E eu aguardo o seu contato Obrigado